Porta é estandarte do boi capricioso, o furacão azul e branco, Marcela Mamiolva. Vem com a força dos teus ancestrais, estandarte azul e branco traz o lábaro sagrado. É que o teu pavilhão mostra parte, porta é estandarte, mostra a tua arte, porta é estandarte, Marcela Mamiolva, mostra o estandarte do boi capricioso. Vem com a força dos teus ancestrais, tradução que é a raça que liberta, essa paixão por onde passa. O patrão, a deus é o teu amor, mostra a partida do estandarte, chegou. Uma explosão, tem um coração, e em mim tem um pavilhão, orquestra da arte, porta é estandarte, na tua dança, poderei me estremecer. Faz da galera sorrir pra quem enlouquecer, faz da galera sorrir pra quem enlouquecer, a estrela do boi capricioso, reluz em você. A estrela do nosso boi capricioso, reluz em você. Uma explosão, tem um coração, e em mim tem um pavilhão, orquestra da arte, porta é estandarte, na tua dança, poderei me estremecer. Uma explosão, tem um coração, e em mim tem um pavilhão, orquestra da arte, porta é estandarte, na tua dança, poderei me estremecer. Uma explosão, tem um pavilhão, orquestra da arte, porta é estandarte, 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 Música Música